Na maior cidade do leste mineiro, a grande maioria das vagas temporárias também abraça o comércio varejista. A previsão é realidade também para os estabelecimentos em Governador Valadares. Nesse aqui, no segmento de roupas, há vagas temporárias para os cargos de assistente de vendas e embalador de presentes. No final do ano, acaba que o movimento aumenta. Está vindo aí Black Friday, está vindo o dezembro, que é o Natal. Então, acaba que essas vagas temporárias ajudam a gente aqui no efetivo da loja, para a gente poder atender a demanda que vem. Surge a oportunidade de a gente poder contratar uma pessoa para estar ajudando a dobrar a roupa, também a fazer presentes. Logicamente, acaba tendo aquela oportunidade de vender também. Então, acaba que essa pessoa que está vindo, ela vem para se provar e poder estar ajudando a equipe. A Liliane trabalha com bolsas e malas de viagem. Com o aumento das vendas por ocasião da Black Friday e das celebrações de fim de ano, também a vaga temporária em aberto. Contratação de última hora, a gente tem que achar uma pessoa bacaninha, contratar e pôr aí. E vai aprendendo, a gente vai administrando isso com a pessoa. Já teve vários anos que eu efetivei, a menina boa, uma pessoa bacana, a gente efetiva sim. E esse ano, eu creio que eu vou precisar até de aumentar meu quadro um pouquinho, eu creio que eu vou efetivar sim. O levantamento também apontou as chances de efetivação a partir das contratações temporárias. A previsão é que cerca de 20% das oportunidades provisórias se tornem postos fixos. Uma realidade dessa loja é que vende produtos de cama, mesa e banho. A gerente conta que a maioria dos funcionários do quadro efetivo foi contratada primeiro em vaga temporária. De início é de final do ano, temporária, mas que no início do ano é o período de férias, essas pessoas vão ficando e aí vai se tornando permanente. Como até hoje eu tenho aqui funcionários que foram contratação de final do ano e estão aqui com a gente até hoje. De início não precisa ter uma experiência no ramo, porque é passado por um período de treinamento, a gente treina a pessoa e aí é o desenvolvimento dela mesmo. E o que a gente pede mesmo é a questão de atendimento ao cliente, que é o primordial, e ele se destacando, ele vai continuar com a gente.